Quer ganhar 30 dias de Prime Video ou de Amazon Music, um limited, grátis, isso mesmo, grátis? Eu consegui o desconto do canal pra você. Link na descrição e no comentário fixo. Aproveita que é por tempo limitado. Qual Kindle comprar? É uma das perguntas que você tá se fazendo nesse momento, né? Tá na dúvida se é o de 11ª geração ou de 10ª geração, ou mais antigo, usado, novo. Cara, eu vou te contar minha experiência depois de anos de utilização desse equipamento e hoje eu vou trazer pra você, sabe, uma dica de mestre pra você acertar de primeira. Prazer, meu nome é Ricardo Pimenta. Hoje eu vou trazer pra você o comparativo desse Kindle que você tá vendo na tela, que é o de 11ª geração, que acabou de ser lançado. E eu vou te falar, eu li aqui e eu me surpreendi, cara. É fantástico. O mais queridinho pela turma aí é esse aqui, galera. O de 10ª geração, que é a versão anterior. Ele é muito bom, bateria longa, iluminação embutida, sem reflexo, sem distrações. O negócio é muito bom. Porém, o seu reinado eu acho que acabou, cara. Porque esse de 11ª geração aqui é surpreendente. Bora fazer um comparativo aqui pra gente decidir qual é o melhor. Primeira coisa que eu vou olhar pra vocês é cores. Esse Kindle de 11ª geração, além da cor tradicional preta, ele vem com um azul muito bonito, cara. Olha que lindo. Eu prefiro preto, não vou mentir pra vocês, mas pra você que tava enjoado do preto, já teve um, ou você quer chamar um pouco mais de atenção, esse aqui é muito lindo, cara. Eu achei bacana pra caramba. Olha aqui algumas fotos. Olha aqui, ele é meio azulado, tipo um azul marinho, né? Uma cor mais escura. Muito interessante. Se você não gostar, pega o preto mesmo, tradicional aqui, né? Que você vai manter o velho padão do Kindle. Outra coisa interessante, galera, é o PPI, né, galera? O Kindle mais leve, compacto agora com a tela de 300 PPI. E é uma alta resolução para textos. Se a gente pegar aqui o de 10ª geração, galera, olha pra vocês verem. O de 10ª geração, olha, já era bom, né, galera? É de 167 PPI. Sim, você não ouviu errado. 167 concorrendo contra 300. Isso significa, sabe o que, galera? Que melhorou o dobro. Quase que o dobro, na verdade. Então, isso aqui é um ponto muito positivo, né? E o ponto positivo que eu acho mais interessante é pelo preço. Olha pra você ver, galera. 474. O valor do Kindle de 11ª geração. Lembrando, o preço pode mudar. O link vai estar na descrição se você quiser adquirir algum dos dois ou conferir junto comigo. Primeiro link da descrição, ele tá 474. Enquanto, né, o seu antepassado, galera, ele tá no valor aqui, olha aqui pra você ver. De 426. É uma diferença de menos de 50 reais. Então, na minha opinião, você vai pegar o negócio com o dobro de PPI, cara. O dobro. Tinha que ser o dobro no valor, né? Se fosse celular hoje em dia, né? Se fosse o iPhone, eles cobrariam o dobro. No caso aqui, se eu pagar, né, nem 50 reais. Eu achei interessante pra caramba. Outro ponto muito interessante é esse aqui, galera. A capacidade de armazenamento. Ele é 16 giga. Enquanto, esse aqui, galera, que é o mais antigo, o de décima geração, nem mais antigo não, galera. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês verem. Ele é 8, ok, galera? 8 gigas. Eu não tô conseguindo localizar pra mostrar pra vocês aqui, mas ele é 8 gigas de armazenamento. Ok, galera? Então, é metade. Então, esse aqui é muito melhor. E ele também é ecologicamente correto. Ele é feito com... Ecologicamente correto. Ele é feito com material reciclável. Ele é muito bom. E tá nessa promoção aqui. Se você comprar e não gostar, você pode devolver ele e recebe seu dinheiro de volta. Então, os caras apostou tanto em seriedade nesse produto aqui, que se você não gostar, em 30 dias, você devolve pra eles o produto e recebe seu dinheiro de volta. Cara, fantástico o que a Amazon tá fazendo. E outro ponto interessante aqui, galera, que as horas que ele dura aqui... Deixa eu ver se eu localizo aqui pra você. A duração dele, galera, é de 6 semanas. Então, cara, é um mês e meio pra você utilizar. Enquanto seu antecessor era mais ou menos o meu que eu utilizava, galera. 4 semanas. 4 passeios é uma diferença muito grande. Eu achei interessante. E só a porta foi mudada, né, galera? É uma porta agora USB-C, que é muito melhor. USB-C é de Motorola, de vários telefones, vários equipamentos hoje. Use essa porta. Talvez eu falando pelo nome, você não sabe, depois você pesquisa. É muito mais universal. Então, achei esse ponto também positivo. Tem iluminação, sabe? Ele é muito interessante. Basicamente é isso. Outra coisa, galera, legal, que ele tá no top 1 de mais vendido. É óbvio, Ricardo, que é um lançamento. Sim, é um lançamento, galera. Mas é porque o negócio é legal. A proposta aqui é o dobro de melhoria pra tudo. O dobro de capacidade, o dobro de resolução, sabe? E o preço é um pouco a mais. É, eu acho que compensa, na minha opinião, cara. É muito pouco pro dobro. Então, vale a pena. Outra coisa interessante que eu vou deixar pra vocês aí embaixo na descrição é isso aqui, galera. Pra quem fazer esse mês a assinatura do Kindle Unlimited, você vai ganhar 30 dias grátis. Então, se você comprar seu Kindle, clicar no link aí embaixo, você vai usar 30 dias grátis. Você não vai precisar pagar a assinatura. O que seria o Kindle Unlimited, galera? Você vai ter acesso a milhares de livros de graça, ok? Então, você vai pagar tipo o Netflix, né, de livros. Você vai ler vários livros de graça, tá vendo aqui, galera? Você pode ler livro pra caramba aí, galera. Livro de romance, livro de maior que 18, ficção científica. Muita coisa, cara, pra você ler, né? Então, você vem cá, faz a assinatura gratuita, utiliza durante 30 dias grátis. Querendo continuar, depois é R$19,90. Se você não quiser continuar, você pode estar cancelando, ok, galera? Todos os links vão estar na descrição do Kindle 11ª geração, do 10ª, e também do Kindle Unlimited, pra você pegar essa promoção que é por tempo limitado, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e coloca aí qual time que é o seu. Do 10ª geração ou do 11ª? E por que você gosta mais de um do que o outro? Gostar de saber sua opinião. Até a próxima o quê? Valeu!